Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre cinco erros que a gente precisa parar de cometer antes dos 25 anos ou de coisas que a gente precisa aprender para não cometer esses erros antes dos 25 anos. Existem coisas que a gente só aprende, a gente só entende com a maturidade ou com os nossos próprios erros. Antes dos 25 anos, a gente não tem maturidade para entender algumas coisas e a gente acha que tem essa maturidade. E aí é onde dá o grande problema e a gente comete alguns erros assim. Idiotas que não precisavam ser cometidos. É um alerta para você aí que ainda não fez 25 anos. Se liga nessas coisas aqui que pode ser que você aprenda antes de você cometer esses erros. E se você já passou dos 25 anos, continua assistindo esse vídeo porque pode ser que você ainda esteja cometendo esses erros e ainda não se ligou que você pode melhorar isso na tua vida, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Primeira coisa é aprender a economizar na medida certa. Economizar é uma relação de amor e ódio. Ódio por quê? Às vezes a gente tem que abrir mão de coisas ali do presente, coisas que a gente às vezes quer comprar, ou quer fazer, lugar que a gente quer viajar. A gente precisa abrir mão disso aqui no presente, então a gente está puto com ódio. Mas é uma relação de amor, porque quando chega lá no futuro e você vê que de repente você precisou de um dinheiro para uma emergência, ou apareceu uma situação, uma proposta muito boa, uma oportunidade muito boa para você investir ou comprar alguma coisa e você saber que você tem esse dinheiro guardado, cara, é uma situação que você fala assim, caraca, ainda bem que eu guardei dinheiro e agora eu tenho esse dinheiro para fazer isso. Então é interessante começar a economizar o quanto antes. Aí de repente você pode falar, ah, fala sério, Thiago, tem 18, 20 anos, para que eu vou economizar agora? Vou torrar tudo mesmo? Vou sair, vou beber, vou para balado, vou comprar um jogo de videogame? Enfim, né? Leva para a tua realidade aí. De repente você pode fazer isso tudo que eu falei aqui, mas em uma dosagem menor. De repente, sei lá, vamos lançar de sair. Será que realmente você precisa sair sexta, sábado e domingo? Cara, de repente, sei lá, você sai só no sábado ou sai só no domingo, nos outros dias você faz um programa mais barato para gastar um pouco menos. Para tudo tem jeito e economizar é uma coisa que quanto antes você começar a fazer, a gente começar a fazer, é melhor. Segundo erro é achar que sabe de tudo e que não precisa da ajuda de ninguém. Ter mentores na vida é uma coisa tão importante, é uma coisa tão essencial para quem quer construir uma vida pessoal, uma vida financeira, uma vida profissional, uma vida sentimental, de sucesso. É tão importante ter mentores que tem gente que paga milhões para ter pessoas famosas, pessoas bem-sucedidas na vida como mentores. Então, você achar que sabe de tudo e que você não precisa da ajuda de ninguém para nada, isso é uma tremenda burrice. Eu fui uma pessoa que, em um período da minha vida, eu achava que não precisava da ajuda de ninguém. Tipo, ah, eu sabia de tudo, sabe, confira o meu taco. E, gente, a vida não é feita 100% de feeling e de sentimento. Existem coisas que são técnicas, existem coisas que são aprendizado, e aí ter mentores é uma coisa extremamente importante. Não estou dizendo aqui que você precisa pagar ninguém para ser um mentor, não. A gente pode fazer isso na vida de uma forma natural, e às vezes a gente pode ter mentores que as pessoas nem sabem que são nossos mentores. Um exemplo disso é, sempre que surgir uma situação na tua vida que você tenha que resolver alguma coisa, de repente, sei lá, se você aceita um emprego ou não, se você muda de cargo ou não, se você compra determinada coisa ou não, cara, antes de você tomar essa atitude, conversa com outras pessoas que você julga pessoas sensatas, pessoas bem-sucedidas na área que você vai conversar. E aí, conta para a pessoa, fala mais ou menos a situação, se você não quiser contar tudo, fala de uma forma hipotética, e vê qual é a opinião da pessoa em relação àquilo. Assim, eu vou ser bem claro agora numa coisa que eu estou vivendo no momento, esse lance de estar dividido entre Rio e São Paulo. Era uma coisa que há muito tempo eu queria fazer, mas eu tinha medo de dar esse passo, essa insegurança. Então, o que eu fiz? Procurei algumas pessoas que eu entendo que são pessoas bem-sucedidas, e conversei sobre o assunto. E aí, eu peguei a opinião dessas pessoas, juntei com a minha opinião, e cheguei na conclusão do que eu queria fazer. Isso é extremamente importante para a gente fazer em qualquer área da nossa vida. Às vezes, pode ser que você, conversando com uma outra pessoa, ela vai te dar um ponto de vista que você não está vendo, porque você está ali, dentro da situação. Então, acaba que a gente fica com uma visão um pouco limitada. E a pessoa, quando está vendo a situação de fora, ela acaba tendo uma visão mais ampla, e consegue dar, sabe, um ponto de vista, dar uma sugestão, que a gente que está dentro da situação não está percebendo. É interessante que, de repente, sejam pessoas bem-sucedidas, e pessoas que queiram o seu bem, se você for abrir completamente, né, a situação. E assim, cara, geralmente, o nosso pai, nossa mãe, irmãos, são pessoas que querem o nosso bem. São pessoas, assim, mas também eu estou dando, né, o reporte da minha vida, da minha família. Leva para a tua vida, né, para as pessoas que estão próximas de você, e tenta ver pessoas que você considera bem-sucedidas, e que vão querer o seu bem. E antes de tomar qualquer atitude, conversa. Isso vai mudar completamente a tua vida. As coisas vão se tornar muito mais leves, e você vai ter muito mais segurança e certeza para tomar atitude. Terceira coisa, ter uma rotina de atividade física. Você praticar exercícios com regularidade. Não estou dizendo para você ser o cara do futebol do final de semana, o cara da corrida no final de semana. Não, você tem que colocar a atividade física na sua rotina. Isso vai melhorar muito a tua vida, tanto no presente, quanto depois dos 25 anos, que o metabolismo começa a ficar mais lento, né, as coisas começam a ficar de uma forma diferente. Quando a gente está, antes, quando a gente tem menos de 25 anos, às vezes a gente está com a mente, está com o nosso foco, de repente, nos estudos, no trabalho, em relacionamento, tanto no casamento para quem já está casado, ou no relacionamento sério para quem tem um. E isso acaba levando, né, demandando uma grande parte das horas do nosso dia. E aí acaba que a gente abre mão ali, né, da atividade física na hora que a gente está com o tempo vago. É muito mais atraente ficar deitado no sofá, assistindo filme, jogando videogame, assistindo futebol, jogando conversa fora com os amigos. Mas ter uma rotina de atividade física, isso vai ser muito bom, não só para a questão de estética, não é disso que eu estou falando nesse momento, eu estou falando para a questão de saúde, questão de vida mesmo. Porque ter uma boa rotina de atividade física, isso vai te ajudar na sua coluna. De repente, ah, Thiago, fala sério, vou pensar nisso agora. Gente, a idade chega para todo mundo. E quanto antes você já está habituado, você já está com o seu corpo condicionado, muito melhor vai ser lá na frente quando você tiver 40, 50, 60 anos, então. E a rotina de atividade física vai te ajudar a manter o teu corpo até você chegar lá. Questão de colesterol, triglicerídeo, esse papo todo que quando a gente começa a falar parece coisa de velho, mas que se a gente começar a cuidar e fazer isso, sabe, de uma rotina na nossa vida antes dos nossos 25 anos, quando chegar lá na frente, rapaz, isso vai estar tudo sucesso. Porque o nosso corpo já vai estar, sabe, acostumado naquilo, a prevenção é o melhor tratamento. Quarto erro que a maioria dos homens cometem antes dos 25 anos é cultivar um vício. Vício nenhum é bom. Vício nenhum faz bem. De repente, pode ser que você não se ache viciado em nada, você acha que a sua vida é tranquila, eu não tenho vícios. Para e pensa aí agora e vê se tem alguma coisa que você não consegue ficar uma semana sem fazer. Vai chegando, sei lá, três, quatro dias sem você fazer aquilo, você já começa a ficar agoniado e você precisa fazer aquilo para saciar qualquer coisa, mesmo pode ser saciar uma vontade, saciar um desejo. Cara, você, né, seja honesto com você mesmo e vê que você está viciado, você tem um vício e você precisa parar de cultivar esse vício. Por quê? Quanto mais tempo você cultiva esse vício, mais difícil vai ser de você superar e você largar esse vício. Claro que a gente está falando aqui, gente, de vícios são coisas nocivas, coisas que não fazem bem a sua saúde, né? Não adianta você chegar, ah, não consigo ficar três dias sem beber água, pelo amor de Deus, né? Vamos... Não é disso que eu estou querendo dizer, estou falando de ações que não fazem bem para o seu corpo ou para a sua mente. Para e reflete aí. Quinto erro que a maioria dos homens cometem é não ter uma boa rotina de cuidados com a pele. Claro que eu ia falar de skincare aqui, eu não ia terminar esse vídeo sem falar sobre isso. E a maioria dos homens acabam errando nisso e, cara, esse foi um erro que eu não cometi, como eu já contei para vocês aí. Eu sempre tive essa rotina de cuidados com a minha pele desde os 18 anos, então é uma coisa que já está realmente enraizado em mim. Claro, cometi muitos erros de skincare, cometi muitos erros, até porque, né, quando eu tinha 18 anos, eu não conhecia um canal como esse com tantas dicas de cuidados com a pele, cuidados com o corpo, então, para ter esse tipo de informação, era, sei lá, tinha que ir no médico, alguma coisa assim. E acaba que quando a gente está nessa idade, a gente nem se liga disso, nem lembra, nem sabe como essas coisas funcionam. Então, sempre tive essa rotina, né, depois dos 18 anos, mas cometi muitos erros nesse meio do caminho. Como é a sua rotina de skincare antes dos 25 anos, vai dizer como a sua pele vai estar depois dos 25 anos. E aí, nunca vou cansar de falar. A prevenção é o melhor tratamento. Então, o que você vai prevenir na sua pele vai dizer o quanto você vai gastar lá na frente para reparar os erros que você poderia não ter tido com a sua pele. Os problemas, né, de repente, marcas de espinha. Se você tivesse uma boa rotina de cuidados com a pele, lá na frente você não ia ter marca de espinha, não ia precisar se incomodar com isso, não ia precisar gastar dinheiro com isso. Existem muitos caras que, depois dos 25, 30 anos, começam a se incomodar com esse lance de mancha na pele e isso acaba mexendo no psicológico e na autoestima. E aí, começa a se cuidar o quanto antes. Você cuidar como prevenção gasta menos do que você cuidar para você reparar um problema lá na frente. A rotina de cuidados com a pele é uma coisa que começa na adolescência e vai até os últimos dias da tua vida, porque, né, a pele está com a gente o tempo inteiro. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, eu aprendi, para eu saber que você assistiu até o final, me dê essa moral, que isso é muito importante para mim, vocês assistirem até o final, comentarem o vídeo, isso me ajuda a continuar gravando vídeos aqui para vocês, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho